Eu sou a Bia. E eu sou o Matheus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje é o nosso último dia em Vegas. Na verdade, estamos indo embora. Indo embora, fazemos uma coleção em Atlanta agora, depois finalmente Brasil. É, na verdade já são 7 horas da manhã aqui e estamos aqui enxadinhos. Enxadinhos, a gente ficou, teve a nossa experiência aí do hotel. Ele corteza, porque até então éramos homeless em Las Vegas, né? Sim, dormimos lá do ladinho da Fremont, barulhento, né? Foi barulhento, exatamente. O hotel é bom, tudo mais, é agradável, só que o ponto que a gente tem pra falar pra vocês é que é bastante barulho. É barulhento, assim, e a gente ficou num quarto no outro extremo, né? Da Fremont. Mas a gente tava tão cansado que nem fez cosquinho o barulho pra mim. Não, a gente empacotou, a gente. Então, assim, mas assim, questão do hotel foi muito legal, a experiência como um todo, porque ele é um hotel de 1941, que é o nome dele. E pra ir jogar, é super legal, né? Porque tem bastante maquininha mais baratinha, né? Tem máquina de 20,500 e caça-níquel também, então, né? Hoje em dia em Las Vegas você não acha mais máquinas com moedas, efetivamente, né? Então, lá tem. É legal essa napega. Então, se vocês forem a Fremont Street, dê uma passadinha no El Cortez, que é um super clássico ali de Las Vegas, vamos dizer assim, né? E engraçado que a gente foi à noite, né? Tipo, 10 da noite, o cara tava lá jogando no caça-níquel e agora às 7 da manhã é o mesmo cara. E agora o que a gente fez é voltar pela Strip, pra fazer uma despedida da Strip, pegar o caminho não do GPS, mas sim o da Strip. Ó, o nosso antigo hotel aqui, o Strip. O antigo hotel. É, eu tô confundindo. Ah, aqui mesmo, pra direita. Não, o Matheus já errou o caminho, né? Já errou, já. E é isso. Vamos mostrando aqui pra vocês. Está um dia de sol, Las Vegas já passou a tristeza dela da nossa despedida. Las Vegas não chora mais, Las Vegas está de braços abertos pra receber... Pros nossos visitantes. Chegou a hora de dizer tchau. Acabou, Gi, Bi. Acabou, Bi. Acabou. Tendemos nossos dias aqui, mas agora realmente acabou. Nem que eu só ia voltar pra realidade, né? Mas é hora de voltar pra casa mesmo. A realidade eu já tava vivendo, já estávamos trabalhando. Tava trabalhando, só ficando a vontade. Ah, queria estar lá fora, mas não podia. Mas valeu a pena. Foi uma experiência boa. Hybrid Work Works. Né? Isso aí. Vamos pro aeroporto. Vamos pro aeroporto agora, deixar esse carro aqui e pegar nosso aviãozão lá. Estamos aqui pela quarta vez. No Car Rental Return. Vejo que já é. É a quarta vez da viagem, né? É a quarta vez da viagem. Uma, duas, três, quatro, sete, três. Isso aí. Ó, quando vocês veem esses negocinhos aqui, ó. Não voltem, pessoal. Não voltem, senão estoura tudo. Me dá uma medo da hora que vai passar isso. E quando você ver, não volte, aí é que dá vontade. É. É a primeira vez que eu passei por esse negócio aqui, fiquei com cagaço. Acho que fiquei umas, uns cinco minutos, não. Mas eu fiquei um minutinho olhando assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. É isso aí. Daí você para aqui e a pessoa vai avaliar o carro. Se você riscou, se você bateu. É, risco, coisinha assim. As máquinas não ligam muito, né, mas acho que pontualmente já se bateu, se aconteceu alguma coisa mais legal. Isso aí agora começa a balde a ação. Vamos lá. E o que a gente falou do aeroporto de Las Vegas, da parte de embarque domésticos, ó. As maquininhas estão todas aqui já, então. Vamos lá, let's call. Quer tentar mais uma vez? Não. Não? Não. E se precisar contratar um serviço de bagagem, é só falar para a Bi, ó. Leva tudo para a gente. Bebi. Não. É isso, agora vamos pegar o nosso voo, comer alguma coisinha e bora. Oi. Passamos pela segurança. Agora, bora para a nossa salinha. Eita, caiu tudo aqui, ó. Pegou, boa. Vamos tomar café? Tomar cafezinho. Procurar o lounge aqui para comer de graça, né, porque chega de pagar em dólar. Exato. Né? Vamos, que já perdemos muito tempo na fila. Exato, ainda tem um trenzinho para pegar ainda. Ah. Então, vamos lá. Estou bem. Muito bem. Agora chegamos aqui na salinha. Vamos tomar nosso coisinha da manhã. A gente pegou o trem aqui para a parte D, né, os portões. É porque a gente vai voar de Delta. E a Delta a gente já voou antes e eles não servem nada. Eles vêm até o... Exatamente. Então, a gente pegou aqui, ó. Panqueca, bolinho, suco de laranja, smoothie, mimosa, cappuccino. Fez um banquete, né? Muito bem. E a gente está no... A gente está no lounge do... Amex. Do Amex. Do Centurion Lounge da American Express, aqui em Las Vegas. Como cartão de acesso limitado, vamos aproveitar, né? Tem porquê. Vamos aproveitar, sendo que é um lounge bem gostoso. Estão servindo café da manhã. Estão servindo café da manhã. São nove horas da manhã. Mas já rola uma mimosa, né? Por que não? Você está viajando mesmo, tá? Então é isso. Daqui a pouco a gente se encontra em Atlanta. Agora, de um aeroporto para o outro, chegamos em Atlanta, né? É quase sem vergonha esse lounge, né? É um lounge da... Deve ser vergonha, não tem muita opção. É um lounge da Priority Pass também, aqui no terminal F, né? F é basicamente Delta, então ou você fica nesse terminal aqui, ele é da Turkish e da... British Airways. E ele é comum como Priority Pass, ou você fica no da Delta, que daí você precisa ser um... Membro associado, ou primeira classe, coisas desse tipo, então... Esse é um lounge mais simplesinho, né? Só tem essa opção de vídeo. Só tem essa opção aqui, não em Atlanta, né? Mas no lounge F, no caso. E esse é o almoço. Só tem salada, sopa. Salada, sopa, um... Hummus. Hummus com... O nome daqui, não esqueci. É, esqueci o nome também. O pãozinho deles. É. E o vinhozinho, né? Pra ser feliz também. Vamos lá pra segunda perna. Vamos lá pra segunda perna, hein? Boa. Oi, pessoal. Estamos já em São Paulo, já no nosso carro. Já pegamos o carro, pegamos a banda do aeroporto de Guarulhos até o estacionamento que estava no nosso carro. Que já falamos aqui pra vocês qual era. É, o self-parking, pra quem não viu. É o primeiro vídeo dessa turnê de Las Vegas nossa aí. É... Falando das malas. Falando das malas, verdade. Tivemos uma surpresa muito boa. A Delta acabou não cobrando por nenhuma mala despachada nossa. A gente, na verdade, nossas passagens foram todas compradas pela Latam. Só que a gente voltou pela Delta, que é um dos parceiros da Latam, né? É. É... É... A gente voltou com três bagagens, a gente voltou com três bagagens despachadas. Eles não cobraram nada. Agora não, foi sucesso. Achei que eu tava preparado já... O pior de cidadão seria pagar uns 150 reais. 150 dólares, na verdade. Então... Como não cobraram... E pra referência, nossa, foi a tarifa Lite. Eu lembro da... A gente chegou a ligar na Delta, tudo mais, pra questionar. Então foi essa tarifa. E eles incentivam super o despacho de bagagem, né? Porque eles não querem que fique sumindo com a bagagem lá, então... É, eu despachei minha bagagem de mão, porque como a gente teve conexão, né? A gente teve conexão em Atlanta, quatro horas, depois veio pro Brasil efetivamente. Ah, foram praticamente 24 horas sem a minha malinha de mão ali, que só ia dar trabalho pra carregar pra cima e pra baixo. Então... Na rua, aí, em trânsito, vamos falar assim. A gente teve o primeiro voo, daí a gente teve quatro horas de escala, segundo voo, e agora a gente tá indo pra casa aqui. O Matheus ia falar também da bagagem, né? Que é as bagagens que a gente comprou, as balas. Ah, é, a gente comprou as balas, essas balas que a gente comprou, que vocês viram em outros vídeos também, mas, enfim. Depois a gente pode até mostrar, se vocês tiverem alguma dúvida. Elas são bagagens fora do padrão, ou seja, elas são aquelas mais grandonas, enfim. Molinhas, né? Na verdade, não é bagagem de rodinha. Geralmente a gente compra essas coisas. Então, toda vez que vem esse tipo de bagagem, eles deixam elas... Como elas fogem do padrão, elas não ficam na esteira rodando, elas ficam fora, num cantinho da... Lá, logo, próxima... Fica separada junto com as bagagens da executiva que eles separam. É, então isso é uma vantagem, porque a gente chegou lá, nossa mala tava separada no cantinho, não ficou rodando na esteira. Tava tudo prontinho ali já, então foi muito interessante isso. A gente já faz isso, né? Porque a gente acaba comprando essas malas que são bem mais baratas, né? Por exemplo, uma mala dessas gigantescas que a gente pagou 30 dólares contra... Uma do padrão, que é, 70, daí pra mais, né? É, porque são malas que a gente acaba inutilizando, né? Porque como normalmente a gente vai só com a mala de mão, não vale a pena comprar mala de rodinha toda vez que vai. É. É, então a gente acaba comprando sempre essas malas bolhas, né? E acaba sendo mais prática, às vezes a gente acaba usando, às vezes não. É, tanto é que dessa vez a gente compra a mala, dessa vez porque a Delta não transporta caixas e papelão. Porque na última vez que a gente viajou, a gente trouxe tudo em caixa de papelão, né? A gente foi no Walmart e comprou caixa, né? Muitas vezes a gente despacha em caixa de papelão mesmo, que é muito mais barato, 3, 4 dólares na caixa. Agora a Delta não despacha caixa, então a gente acabou comprando a mala mesmo. Só fiquem espertos que vocês vão despachar na mala porque chama a atenção da alfândega. Ah, é. Então se vocês forem despachar a caixa, você vai ser parado. Fiquem espertos com o que vocês estão despachando porque a alfândega vai parar. É, acho que é a questão de respeitar o limite de mil dólares pra pessoa, acho que é ok, né? E não trazer nada que seja pra uso constitucional, coisa nesse sentido assim, sei lá. Uma máquina que você vai usar no seu comércio, sei lá, vai tentar evitar esse tipo de coisa, mas isso vale muito a pena. Porque dessa vez a gente teve que comprar as malas, mas sempre que a gente tem que comprar, a gente compra dessas bolinhas. Quando não precisa das malas, a gente compra as caixas, que é muito bom, é super econômico. E outra coisa que eu ia falar era dos chips, que muita gente pergunta. Nessa viagem a gente ativou o chip, é o Comendo Internacional. Nossa operadora é a Vivo, ela fica oscilando pra operadora que tá melhorando na localização. Então por vezes era a AT&T, a Verizon, ou a T-Mobile também. Ou a T-Mobile, é. A gente também já chegou em outras viagens a usar o chip pré-pago. A única coisa que tem que estar atento ao chip pré-pago é aquelas letrinhas pequenas que falam a compatibilidade com os aparelhos. A gente já teve problema com isso, com relação a alguns aparelhos da Motorola, em uma viagem que a gente estava com o aparelho. Que de primeira a gente colocou o chip e funcionou, e depois ele parou de funcionar, de repente. E daí a gente abriu um chamado lá no site que a gente tinha comprado, e a pessoa respondeu que é porque... Ah, qual aparelho você tá usando? Aí eu falei, daí ele, ah, esse aparelho aí não é compatível com o chip. Aí a gente trocou pra outro aparelho e realmente funcionou. Então, tem que estar esperto por isso. É verdade. Mas, de modo geral, eles funcionam super bem também. Então vocês podem, tipo, qualquer marca que vocês comprarem, a gente não vai lembrar a nossa também, que vai comprar, mas... É. Mas... Faz super a pena também. Acho que era isso, né? É isso, finalizamos a nossa viagem, nosso tour de Las Vegas. Logo, logo a gente soltou outro vídeo também, a gente vai fazer um unboxing de algumas coisas que a gente comprou lá com preços pra vocês, amém? Porque... É, digam aqui se tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês têm curiosidade, que vocês querem que a gente conte. É, acho que era isso que a gente tinha pra hoje, até aqui da viagem. Fiquem aqui pra mais conteúdos desse gênero, conteúdos de construção, né? Que é o que mais tem nesse canal. Construção, viagens agora, né? Quem sabe, tem mais, com certeza, irão vir mais viagens mais pra frente. Sim. E, até a próxima. Sim.